Olá, mais oito projetos começaram a tramitar aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, neste mês de fevereiro até o momento. São eles, projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação no site da Prefeitura de informações sobre as obras públicas paralisadas. Projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção do imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI, aos imóveis financiados pela extinta Coab. Projeto que proíbe a realização de corridas de cães em Santa Maria, que institui a Semana do Bem-Estar Animal e a adoção responsável no município. Projeto que cria o diploma Aluno Nota 10 para estudantes do ensino fundamental da rede básica. Projeto que cria a distribuição anual de kits de material escolar nas escolas da Rede Municipal de Educação do município. Projeto que institui a Semana da Pessoa com Deficiência Física, Intelectual e Múltipla. E projeto que institui a campanha Junho Violeta, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Essas matérias devem passar pelos setores administrativos da Câmara, pelas comissões e pelo plenário. Na manhã do dia 4, o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, assumiu o comando do Parlamento Municipal. Paulo Ricardo preside o Poder Legislativo até o dia 17 de fevereiro, data em que o vereador Coronel Vargas retorna à presidência da Câmara. Também, na manhã do dia 4, a mesa diretora da Câmara de Vereadores reuniu-se para debater o decreto executivo municipal que trata dos feriados e dos pontos facultativos municipais para o ano de 2021. Com relação ao feriado de carnaval, os vereadores definiram que o Parlamento Municipal seguirá o que determina o decreto municipal, mantendo o ponto facultativo nos dias 15 e 16 de fevereiro. Já no dia 17, o ponto facultativo será somente até às duas horas da tarde. Nessa data, o expediente da Câmara será das duas às seis horas da tarde. Estudante, fique atento. A prova para o processo seletivo para estagiar aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria acontece no próximo dia 10 de fevereiro. O processo é para o preenchimento de várias vagas em diversas áreas. Conforme o CEE, instituição que realizará a prova, tem 200 inscritos de forma preliminar até o momento. E a prova será virtual e poderá ser realizada somente no computador e no notebook. Mais informações você pode obter no site da Câmara. Acompanhe essas e outras notícias também nas redes sociais. No site da Câmara, você pode obter mais detalhes sobre os projetos que estão em tramitação. TV Câmara, a tela da cidadania.